Fala senhora, fala senhor, não, isso que você está vendo não é um milagre, eu estou na luz do dia. Bom, você já deve saber que eu me chamo Rafael Raccord e você está no meu canal. Então, antes da gente começar esse vídeo, que eu sei que você clicou nele por causa desse título, e eu te digo, o título é verdade, é verdade e eu vou contar o que foi que aconteceu. Antes disso, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra gente começar. É isso mesmo que você leu aí, é isso mesmo que você viu na thumbnail. Assaltaram a minha casa, roubaram a minha casa, invadiram a minha casa, aqui no bairro que eu estou, na Graça. Pra quem já está familiarizado com Lisboa, sabe exatamente onde eu estou, na Rua da Voz do Operário. E entraram na minha casa e roubaram um MacBook, uma câmera e um sistema de som, um bus, um minibus. Só que, o que eu não disse na thumbnail, nem no título, é que isso aconteceu... É que isso aconteceu em 2018. Eu ainda não gravava vídeos aqui pro YouTube, então eu nunca trouxe esse assunto. Mas agora que eu gravo vídeos no YouTube, eu queria falar disso, porque muita gente não imagina que isso poderia acontecer aqui. E eu vou explicar um pouco também como é essa região, como é morar aqui na Graça. Isso é uma região cheia de turista. Olha, inclusive aqui em cima, nos cards, tem já um vídeo que eu gravei aqui de noite. No Largo da Graça, falei um pouco sobre música e tal. Olha, tá vendo isso aqui? É só turista. Ninguém local anda de tuk-tuk, a não ser os próprios motoristas de tuk-tuk. Então, se você vem morar aqui no bairro da Graça, é importante saber que isso é um bairro super turístico. E isso traz, obviamente, alguns oportunistas, como esse cidadão que entrou na minha casa e roubou a minha casa, roubou os meus pertences, invadiu, violou a minha paz. Isso é horrível. A pior parte de um assalto, a pior parte de um roubo como esse, não é nem o dano financeiro, é o dano moral. É o dano, violação do teu espaço. Depois disso, minhas casas agora só têm câmeras e eu não moro mais nesse bairro. Não por isso. As câmeras, sim. Escolhi ter câmeras de segurança para que isso não volte a acontecer. Mas eu não saí do bairro por causa disso. Por ser um bairro turístico, às vezes você vai ver algumas coisas desse gênero. É, pessoas que querem se aproveitar da ingenuidade dos turistas ou querem se aproveitar de algumas oportunidades aí. Tipo, entrar numa casa que é fraca de segurança, tem pickpocket, pessoal roubar carteira, roubar telefone e tal. Os lados bons de morar aqui no bairro da Graça, eu gosto muito daqui, morei aqui por dois anos e tal. É um bairro super boêmio, de muito boa onda e quase tudo aqui tem uma vista incrível. Então, qualquer lugar que você vá, tem uma vista bacana para o rio. É um bairro que está em cima, é uma colina. Então, as vistas são muito legais. O lado bom de morar aqui é que tem muita atração, tem muita coisa para fazer, rola muita cultura, rola muita festa. Muita gente aqui afim de diversão, né? Então, é um bairro bom para isso. Tem transporte, tem o elétrico aqui, você pode pegar o elétrico rapidinho se você está no centro. Outro problema agora de morar aqui e pegar o elétrico e depender de transporte público é que o elétrico é cheio de turista. Então, ele já praticamente não funciona mais como um transporte público, ele funciona como atração turística. Eu usava muito elétrico, eu não posso mais usar porque ele está cheio de turista. Ninguém mais que mora aqui, dependia do elétrico, pode mais contar com o elétrico. Elétrico é o que vocês vão chamar de bonde, James Bond. Estou de frente aqui para o Largo da Graça. Estou de costas, na verdade, né? Não sei se está de frente para o Largo da Graça. Outro lado negativo, outro fator negativo de morar aqui no bairro da Graça é que ele é alto. Então, toda vez que você volta para casa, você vai ter que escalar, meu, para chegar aqui. Isso é uma parte ruim também. Além do roubo, né? Além dessas malandragens que rolam aí. A ideia desse vídeo aqui é que ele fosse curto e... Acho que eu nem vou editar ele. Se editar, vou editar muito pouco. Mas eu queria trazer esse assunto aí do roubo. Porque muitos brasileiros me perguntam, pô, mas não é seguro, né? Não é um país com um bom IDH, não é? Não é um país, tipo, primeiro mundo. Essa definição, na verdade, eu não gosto de usar. É ultrapassada. E não deveriam mais usar isso. Mas sim, tem um bom IDH aqui. A criminalidade é muito baixa. E não deveria, de fato, acontecer essas coisas. Mas de vez em quando acontece. Assim como aconteceu comigo. E algumas pessoas ficam incrédulas. Então pronto. Queria fazer esse comunicado. Tem gente que acha que vem pra cá e pode, tipo, deixar a casa aberta e sair o dia inteiro. Não é bem assim. Cara, tem algumas zonas onde nunca vai acontecer ou nunca aconteceu. Não teve nunca um registro de roubo ou de criminalidade. Mas pode acontecer. É sempre possível. A ideia desse vídeo era alertar aí muitos brasileiros que acham que aqui é o país das maravilhas. Claro que é um país ótimo. É uma cidade boa pra se viver. É muito bacana. Eu vivo aqui há quase seis anos. Sou luso-brasileiro, né? Tenho família na Madeira. Proveniente da Madeira. Mas eu vivi em São Paulo a minha vida toda antes daqui, né? Então tem bastante bagagem. Então você que me assiste aí, talvez, e é de São Paulo, você pode, talvez, confiar nas minhas percepções porque eu também compartilho essa bagagem aí com você. Não sei se esse discurso ficou claro. Eu não sei. Eu tô caminhando aqui, tô no meio de uma tarefa aí. Eu decidi começar a gravar esse vídeo só pra aproveitar a caminhada. É capaz que algumas ideias fiquem aí um pouco perdidas. Mas de qualquer forma, eu espero que esse vídeo seja útil de alguma maneira. Espero que esse vídeo traga alguma informação que você não sabia. Então é isso. Roubaram a minha casa em Portugal. Roubaram a minha casa em Lisboa. Vou mostrar aqui pra você um pouquinho da vista que a gente tem de um dos pontos mais altos da cidade. Que é o Miradouro da Nossa Senhora. Vem bonito. Fica comigo aí até o final. E antes de você sair, saiba que todos os vídeos na descrição aqui eu deixo links pra contribuições. Então se você quiser fortalecer o canal pra eu comprar mais equipamento, gravar vídeos mais legais, contratar gente pra editar, saiba que você pode investir aqui no canal clicando em algum dos links que tá aqui embaixo. Tem Paypal e também tem a minha chave do Pix. Então saiba aí que você pode fazer parte do canal também. Ó, isso tudo é ladeira, meu. Vem pra Lisboa, tem que saber disso. Vou virar a câmera aqui pra você ver. Tá vendo? Aqui é tudo assim. Agora que o turismo voltou, agora que a gente pode talvez dizer que a pandemia acabou, tudo isso aqui voltou ao normal. A gente tá no Miradouro da Nossa Senhora do Monte. Já tem um cara tocando ali, ó, você que é busker aí, músico assim como eu. Ó, eu nem sei se eles têm licença pra estar ali, mas de qualquer jeito eles estão. Vou deixar o nome dos buskers aí, tá aqui na descrição. E tu, eu será. E tu, eu será. I tu, eu será. vocês num vídeo e eu marco vocês lá. Vou dar uns tips ali, deixa eu ver se eu tenho uns tips. Tchau!